Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything I'll ever want I am one of those melodramatic bulls E aí, o que você está fazendo aqui hoje? Pular, né? Criar coragem. Quem pula é pipoca. Saltar. Boa, boa, boa. O cara está fazendo 16 anos hoje. Hoje a primeira coisa que ele acordou foi fazer o salto de paraquedas. Pergunta se ele dormiu essa noite. Quem veio com você? Meu pai e minha amaduresta. Seu irmão? Quase, quase. Seguro isso, quase. Então vamos lá, primeira vez, né? Isso. O maior perigo é piciar, Rodrigo. Isso aí. É isso aí. Vamos embora para o avião? Amarradão aí? Entendeu tudo? Entendi. Então vamos lá, bate aqui. Aê. Aê. Uhul. Aê. 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 Tchau 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 Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Ae Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você E aí, estão muito altos? Altos, cara Só na verdade Isso é um caldo feio Muita hora Lógico Vale Vale Vou lá interventions Parabéns pra você Vá Parabéns pra você Vá Parabéns pra você Vá Música 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 Música